T-Rex Ué, tô aqui em cima Não tô te vendo Vem até mim que eu te levo lá Ah, não tô te vendo Oxi, oxi Ué, tô na torre verde, mano Não, 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 você vem no Você vem no sentido contrário? Ah, tá, não, 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 agora você tá na torre verde Tá, beleza, beleza Vou tentar ir te achar, calma aí Ah, tô embaixo da torre verde Tá embaixo? Ué, como é que eu não tô te vendo? Ah, não, é você não Você tá no lago? Ah, tô te vendo, eu aqui, atrás de você Aqui, ó Pega aí Só que vai devagar, porque aqui é Aqui é a parada normal Tá bem aqui, ó Ah, antes disso aqui, ó É mais aqui pra frente, mas eu vi que tem um outro veio Outra veia de óleo aqui Depois você me mostra lá como é que tá a parada do óleo Quero ver lá Aham, é, ele tá por aqui, ó É ele aqui, ó Deixa eu ver se ele ataca, peraí Ah, você quer ver se ele ataca o dragão? Deve atacar, mano Aí, ó Tá atacando, mano Caralho, ele é o único bicho que ataca, velho Ele dá muito dano? Ah, deu não, cara Aquele bicho de óleo aqui deu mais Vai matar ele não? Vou Tô doido pra dar um fogarão Dá aí, dá aí, eu quero ver Dei pra mandar uma baforejada na cara dele, ó Vem cá, ó O cara tá fazendo isso voando, fica mais bonito ainda Vem, manhã, vem aqui Caramba, foi combado, mano Caramba, já morreu Ah, levei quase também Pega a pata dele, hein Deixa eu dar uma bocanhada aí Que eu preciso de carne Calma aí, calma aí, deixa eu pegar a parada do primeiro Uma bocanhada que você vai acabar com tudo Vai pra pegar É, delícia 470 carnes, hein Hoje vai dar comida pra garar, hein Coitado do carne, hein Coitado do carne, já foi alguma coisa na tua vida, hein Não é mais nada agora Ai, carai No outro servidor tu tirava onda aqui, filho Caramba Onde que é a parada do óleo lá do dia que você fez? Aqui, eu vou colocar uma aqui, ó Vou só matar esse carne, senão ele vai encher o saco aqui Incrivelmente eu errei dois golpes de... Nossa, morreu Agora morreu pra fogo e... Caralho Esse escomo é muito lindo, velho Tem que ser essas paradas aqui, ó Caralho, olha isso, mano Meu bicho tá comendo horrores, viado É, eu tenho que dar óleo Comida pro meu também, que eu acho que ele não come Aqui, ó Pega aqui, ó, no carno Nossa, que da hora Ah, é maneiro, ele é um... Um... Um inventário Aí você chega, um reservatório, né Chega aí e só pega o óleo, mano Ele fica aí produzindo infinitamente aí Da hora Da hora, mano Falta bastante aí, né Cheguei Nossa, eu... Poxa, vim tão rápido, cara Meu Deus Já chegou, né Já cheguei, cara Caramba Não, mas esse aqui tá... Esse aqui tá da hora, mano Assim que tem que ser, pô Aí Ó o voo panorâmico Aumentar a vida da criança aqui que... Mano, o pior é que eu tomei mais dano dos pulos que eu dava do que o T-rex bosta Coitado, né, velho T-rex deve se sentir um bosta nesse servidor aqui, velho Não sei nem pra que que tem, né, cara Acho que os caras colocaram ele meio como... Deve se sentir mais isolado, coitado Eu acho que o pessoal colocou meio como... Sei lá, como respeito e tal, mas... Coitado Aqui ele é um bostão Vamos ver como é que tá aqui Bem, galera, eu encontrei ali outro... Maquinário ali de pegar óleo Vamos ver se a gente acha mais alguma veia lá de óleo Pra gente colocar Pai 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 Nasceu mais uma Nossa, esse daqui é bonito, hein, viado Parece um... Olha o zoião verde dele Bem, galera, o dragão nasceu aqui, ó Tá aí Nossa, o primeiro dragão de Poison Olha o zoi dele, que bonito Pô, combina do pai, né Olha a linguinha dele, parece língua de cobra Essa linguinha é igual a do pai, cobra, filha da puta Combina com o pai Ó, ele é da cor do pai Olha o olho, igualzinho do... Tira essa bunda da frente da minha parada, maluco Eu tô na jura Galera, olha a abelha do pai Cadê o... Mano E eu sou verde igualzinho a ele, cara Nice, velho Eu quero um dragão de Poison só pra mim, mano E ele tem a cara mais larga, tá ligado? Cadê ele? Ele tem o negócio, esse negócio que ele tem aqui embaixo da cara aqui, ó Parece de... Do filme do Jurassic Park, lá, um bicho que... Ah, sim, ele abre... Abre e corte de um... Um veneno na cara das pessoas Bonitão, que criança Caramba, ele é bem bonito, mano Caraca Realmente, o de Poison e o de Fogo são mais bonitos do que o... Do que o de... O elétrico, eu achei Pior aqui Ele não vai te seguir agora não, cara, eu acho Só quando a gente tiver um pouco maior Só quando ele é juvenil que ele segue Juvenile Me diz o Gelli É Juvenile Ele pousou lá Deixa eu ver aqui como é que tá a situação aqui Mas tem mais um dragão aqui embaixo, aqui, ó Ah, ele saiu do ninho, mano Olha lá, ele saiu do ninho Então eu vou lurar ele pra tudo, né? Nossa, tem dragão Tem, mano, tem dragão para um caramba Puta que pariu, mano Eu vou ali, mano Vou ali, eu vou lurar esse cara aqui Nossa senhora, pai, passar aí com essa porra E aí, amigão Eita, olha o fogareiro Pode vir, que agora eu não tô com o inventário cheio, não Vem no pai Pode vir, Vinícius, tá liberado pra tu, hein Só tinha um embaixo, cara Bem lá embaixo Só esse que tem que tomar cuidado Beleza, vou esperar aqui Tô subindo com calma Vou trazer ele bem pra longe Mas até desistiu de mim já Realmente, cara Acho que quando a gente pegar ovo assim Vambora, vambora Vai, mete bronquitão, cara Só vem com cuidado aí pra montanha Porque tem o de fogo que eu já lurei Nossa, galera Olha aquilo ali, galera Que lindo, mano Olha isso Que lindo, né? Mano, olha que lindo, cara Eu tô nem aí se eu morrer, mano Eu vou ficar aqui do lado aqui, ó Olha isso Eles vieram em cima de mim Ui, caramba Boa, Didi Valeu, moleque Nossa, eles vieram em cima Nossa, mano Valeu, Didi Tamo junto Pô, Didi é parceiro pra caralho, mano Ele se mata pra caralho Ah, cara, mas... Ah, mano Que graça que tem se você não arriscar, né, mano? Isso é mito, velho Isso é mito, mano Que isso, mano? Mas tem erro não Vou lá pegar outra águia É bom de farmar águia, é isso, né? Porque senão já tem águia lá Mano, a gente vai ter que expandir depois o nosso bagulho, cara Tem pouco cheitinho aqui, hein, cara Caramba Pouco cheitinho, né? Quase nada, mano Mas agora é só de fibra Caramba Fibra tem no dragão de choque aqui, mano Pega aqui que tá lotada Por quê? Fibra Ah, não, fibra não, desculpa É couro Ah, eu preciso de fibra Não, couro aqui também tem um monte, pô Beleza, moleque 72 daqui, mano 72? Você dá uma olhada ali no... No outro dragão ali? Já vou botar ele pra chocar aqui já Ah, mas tira ele de dentro Já tá grande já, juvenil Dá pra tirar ele daí já Juvenile 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 Ah, quer ver só? Deixa eu fazer uma parada aqui pra te ajudar, ó Calma aí É... Médium Rise Rise Ai, agora vai Vem, meninão Conseguiu Sai daqui, águia Beleza Hã? Não, a águia tá me atrapalhando aqui Tira ela daí, pô Vou botar pra me seguir Calma aí Bom que eu já boto a cela nela Puta que merda Olha o que a retardada fez, cara Olha o que a retardada fez Foi pra dentro da casa Puta Meu Deus, cara Isso, criança Vem pra cá Vem pra cá, nega Vem cá Fica aqui Fica aqui, neném Cadê você? Ah, tá aqui Tá linda, tá ficando bonito esse dragão, hein É louco Esse dragão? Esse dragão Que dragão lindo Nossa, mano Caramba, sai daí Ó Até lana, bichão Tem um aqui que tá sem madeira Ih, mas tem que fechar aqui, ó, Didi Ah, por quê? Por causa do tempo? É, mano Ih, eu perdi meus itens Vou pegar item aqui Ou faz mais fogueira, né, mano? O quê? Não, 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 não Tá bom de fogueira aí, pô Vamos deixar a parada organizada É só botar madeira, pô Não, cara Tem que fechar a parada então, mano A parada que você abre lá no fundo Ah, entendi Por que ele não tá incubando agora, não? Não, não Não sei Tá faltando uma fogueira só, mano Eu vou ver se você colocando nele já Aham Já tá morto, já Se não, vai ter que fechar Deve ser por causa do horário do dia também Por causa do horário Deve ser 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 por causa da uma zoada Entendi, qual fogueira que falta? Ah, tá Nossa, mano Sem na maldade No próximo episódio a gente Constrói alguma parada, velho Na moral Tocou Não Vai precisar fechar mesmo Vou fazer alguma coisa aqui É só fazer mais O Didi Faz mais duas fogueiras aqui, ó Que tá faltando Eu acho que você quebrou Eu quebrei? Tem uma aqui E outra aqui do lado Deixa eu tentar, peraí É, mas eu quebrei? Não tem quebrado não Ah, não sei, cara Eu sei que tinha duas aí, mano Sei lá Eu vou ali pegar madeira ali E faço outra É, mas eu acho que tinha mesmo Sei lá Ah, já sei o que foi, mano Foi do Dragão de Fogo Quando ele tava bugado aí dentro Eu tirei Algumas pra ver se não era a fogueira Que ele tava ficando bugado Ih, nem fiz a roupa ainda Vou fazer Esse homem Ah, poxa Perdi minha roupa de De homem samambaia Eu acho que tem a capa de dar cabeça Se você quiser Não, mas Bem, enfim Tinha Eu tinha formado bastante Daquele Produto aqui Você fez fogueira não, né? Acabei de fazer Pô, falei que ia fazer Só mula Ah, deu até pra fazer outra Agora é só pegar madeira Claro Agora fica cercadinho Aham É, mas depois a gente vai ter que tirar mesmo Porque eu acho que depois o Dragão Não passa aqui não Por causa da fogueira, exatamente Acho que ele não passa por cima dela não Sei lá Eu sou meio burro Tá frio ainda Ah, eu tenho madeira aqui, mano Não sei se eu tenho muita É, eu tô pegando aqui Tá incubando já, mano Tá? Já Estranho, achei que eu tivesse Guardado Aquele material Você lembra se ele estraga, mano? Que material? Aquele lá do A gente dropa do Louva-Deus Cara, eu não lembro de ter guardado não, mano Mas ele não estraga, não Não, eu guardei, pô Não, ele não estraga Não estraga, não? Não Mas, então onde é que tá essa meta? Eu lembro que eu deixei Um monte aqui Você não jogou fora, não, mano? Precisamente Não, pô Joguei não Porque eu vi que era aquilo que fazia o item Ah Eu guardei Aquela bosta que você gosta? Isso, isso Ah, que merda Pô, é só pegar o Dragão aqui Vai lá, mata um rapidão Ah, eu sei, pô Tá vendo? E aquilo lá ele faz no inventário Não precisa no Smith, não Então quando a gente for pra lá Eu faço uma Tem duas placentas Tem, senhor Tem a ver isso com o que eu tô falando? Tem nada a ver Não, cara Ele é Unisex Ah Asexuado, caralho É uma afrodita Asexuado, pô Ele se reproduz sem a necessidade de um parceiro Foda-se Cara, o Dragão Verde é o mais bonito Mas é o mais bosta, cara Não sei Porque ele dá dano também, mano Eu acho que o dano dele Eu acho que o dano dele é no estilo do de fogo, mano Que é um dano contínuo, tá ligado? O problema é que o de choque, porra É fodão, né? O dano dele Não, na verdade O nosso de choque A gente teve sorte que ele Ele veio bugado, né, cara? A gente não sabe até hoje Eu não acho não, cara Se ele não fosse bugado Ele ia ser normal Igual o outro, cara Eu não acho que ele é bugado, não Eu acho que tem nego aí Que tá com vergonha de dizer que fez merda Literalmente Estragou a porra do dragão Ah, mas aquele outro ali é elétrico, né? Então a gente vai ficar com um dragão bugado elétrico E o outro lá, de boas Boaça É mais rápido do que a outra? Quanto que ela tá de speed? É por isso que essa é a top Ah, ela tá mais rápida sim, pô A outra tinha 2, 4, 5 Essa aqui tem 2, 4, 7 Caramba Um ponto só em velocidade a mais Já faz uma diferença do cacete Caramba E naquela hora, Vini Eu só não morri, mano Porque só veio o dragão de poison atrás de mim, cara Se fosse o de fogo ou o elétrico Eu tinha morrido Naquela hora qual, mano? Na hora que a gente pegou esse dragão aí de poison Lembra que eu tava pesadão E a águia ficou metade Ah, eu fui atacado? Sim Não Pode não Pô, que bom, né, velho? Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou fazer um post no Facebook Ô, Didi No próximo, ou sei lá Um dia que você estiver de boa Vamos descer, vamos construir nossa parada ali embaixo, mano Ali onde? Pra gente aumentar ali, ó Fazer toda uma estrutura em volta aqui Assim a gente quebra todas essas pedras aqui, ó Ué, e aquele ali? A gente até pode deixar aqui em cima, mas Faz lá pra baixo também pra pôr os dragões Sei lá, mano Porra, aqui tá foda Tá ficando um... Entendi Pra o que? Pra pôr, tipo, deixar dragão Deixar os bichos tudo ali no meio, cara Porque, porra, aqui tá foda, velho Tá ficando muito bicho, mano Olha o tamanho do dragão que a gente tem Tem sim Aí, filha da puta Tchau, Didi O quê? Ah, toda vez esse Vinícius Ele fica stalkeando a parada Pra voar primeiro, mano Vai se foder Ô, arrombado de merda Porra, sou fora Eu quero ver... Eu quero ver ele cuspir no... Cuspir no porra aqui É um míssel, mano Caralho Olha lá Mas eu não sei se tá dando contínuo, não, mano Eu acho que é tipo... Se você continuar dentro da fumaça, ó E ele consegue... Ah, vai matar Matou Não, não Ainda não Matou, matou Ah, até que tem um daninho bom, cara É, deve ter, mano Aí, tá voando igual uma pessoa educada É, não, tá voando... Eu tô no shift aqui Não, é igual aquelas pessoas... É, é igual aquelas crianças perturbadas Só fica correndo aí de casa Eita, cara Olha isso Nossa, velho Bem, galera Já nasceu aqui o outro dragão elétrico da gangue Nice Deixa eu apagar essas fogueiras aqui o mais rápido possível Vai, vai, vai É isso aí, galera Não perca as contas, não, hein Estamos em quatro dragões Dois meus Quatro dragões agora, hein Oi? Ué? Ué, impressão minha ou nasceu um monte? Meu Deus Tem dois dragões aqui, gente Tem três? Tem três, mano Como assim, gente? Que porra é essa? Olha, galera Nunca vi isso na minha vida Que isso, mano? Três novos dragões surgiram? Vini, que porra Três dragões surgiram de um ovo, cara Como assim? Trigêmeos, mano Explica isso, velho É três gêmeos? É três gêmeos? Galera, eu dei três gêmeos aqui de bota Safadão, moleque Mano, como assim, cara? Nós temos... Como assim? Caraca, velho E um ovo deu... Mano, não é possível Esse servidor tá bugado, cara Não é possível Mano, na moral Era um ovo Não, ó Não, eu queria só falar um negócio aqui antes Galera Ó, a gente não mudou nada no servidor Nosso servidor é... Não tem mod, não tem nada A gente não sabe como é que dá essas paradas, velho Isso é que também não é aqueles vídeos mentirosos Que você ganha 16 cartas lendárias de um baú só Não é, mano Nasceu três dragões de um ovo É, a nossa vida é normal As paradas é tudo normal, velho Ô, louco, bicho Caraca, mano Mano, que bizarro, cara Três dragões... Que da hora, mano Cara, não faz sentido algum, cara Caralho, velho Mano, imagina esses três dragões aqui dentro Nossa senhora, bicho Vai ficar... Pô, e bem na hora da tempestade, cara Que porcaria Não, já já acaba, mano Até eles pegarem a adolescente e tal Mano, que absurdo, cara Caralho, mano Pô, Didi, pensou se a gente pega outro ovo com três? Um ovo e três dragões Caralho Que isso, cara Surre... Ih, eu acho que eu vou bem morrer Pô, pior que não dá nem pra tirar foto Não dá nem pra tirar foto Tem que pausar Tô com a vida Tô cagado de vida Mas eu acho que é bug do server Sei lá Caraca, mano É, não dá nem pra tirar um... Uma selfie aqui Post Maninho aqui Mano Mano Mano, não tem explicação isso, cara Caralho Não tem explicação Cara Ah, não dá nem pra voltar agora É, não adianta A gente vai ter que tirar essa... Vai ter que tirar algumas fogueiras aqui da frente Vem, maturação Caramba, velho Eita Eles tão te seguindo ou tão andando Não, eu tô desabilitando o Aldarang Aí, galera Pra vocês verem que todos nasceram ao mesmo tempo A maturação, ó O progresso Exatamente igual, ó Aí Bicho Caralho, velho Pô, aquele outro podia estar virado pra cá também Aí ficaria uma... Daria pra fazer uma print da hora Pra isso que serve Photoshop Mano, que da hora, velho Cala a boca, você não quer gravar direito com a gente Cala a boca, caralho Aqui, boots, muito da hora, mano Por essa eu não esperava, hein, Vini Caralho, quem quer esperar, velho Progêmeos, cara Meu Deus, velho Meu Deus Ai, que absurdo, velho Pô, tu nem não dá pra botar esses bichos agora Você é louco Tem que botar a distância Menor possível Aí eles vão seguir você Tem que tirar eles daí Eles vão tirar Deixa eu ver Isso, agora ele vai te seguir Caralho Caralho Depois eu tiro esse cara aqui Boa, Didi Oxi Vem, moleque Caramba Que mentira Que mentira Oh, 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 oh But you can't stop it now Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí